Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, beleza com vocês? Pessoal, vamos fazer algumas colheitas aqui e vou mostrar algumas coisas no nosso pomar, né? Talvez você não viu alguns vídeos para trás, vamos estar mostrando várias coisas além de uma pequena colheita hoje, tá bom pessoal? Primeiramente, nós vamos colher laranja daqui a pouco e eu vou mostrar agora o nosso pezinho de limão para vocês de novo, né? Para vocês irem acompanhando o processo da floração do nosso limão. Aí pessoal, que bonitinho as flores, pessoal, só essa ponta aqui vai dar bastante limão. Limão galego, tá pessoal? Quem aí conhece o limão galego, meus amigos? O pessoal hoje conhece muito é o Taiti, né? Que tem aí nas quitandas, tá vendo aí? Daqui uma semana, quando eu fizer um outro vídeo mostrando outra coisa, eu vou mostrar para vocês as florzinhas abertas, tá pessoal? Vou estar mostrando, tem um limão aqui, tá vendo? Tem um aí, mas está vindo bastante floração aí, desse limão galego. Ó, limão, é, limão galego, né pessoal? É um limão de uma casca fina, um limãozinho menor, de pequeno porte. O pessoal gosta muito, tá vendo pessoal? Essas manchinhas que estão aqui, ó. Isso é o enxofre agrícola que eu sempre falo com vocês, o enxofre de jime, que a gente passa, né? Que é muito importante, principalmente nessa época. O ideal é uma pulverização por mês, no mínimo, de enxofre no seu pomar durante o ano todo, tá? E no inverno você pode caprichar bem mais com essa pulverização, tá? Pode fazer duas vezes no mês. Pessoal, olha que florada bonita da nossa manga tome, né? Eu acho muito bonita essa florada de manga, esse cor meio aqui é beterraba, né? Olha que bonito aí, ó. Tem algumas flores novas vindo, tá vendo? Ainda vão abrir, né? E o interessante, pessoal, quero falar com vocês o seguinte. O pessoal de roça antigo fala, né? Que ano que chove muito é ruim de manga. O ano de muita seca é ano bom de manga. Por quê, pessoal? Faz sentido. Não é que ano bom de manga é ano que não chove. O que que acontece? Vocês estão vendo que as florzinhas estão abertas aqui, ó. Estão abertas as florzinhas. Então, quando elas abrem, durante 15 dias que elas estão abertas, se chover, não vou dizer uma chuva passageira, mas se chover muito, ela mofa, ela dá um fungo, vocês já devem ter visto essas ponteiras assim pretas, né? E muito feia, ela dá um fungo e não dá fruto, né? É por isso que o pessoal antigo fala que ano de seca é ano bom de manga. Por quê? Porque ano que chove muito, coincidentemente, chove nas duas semanas da florada aberta. Entendeu, pessoal? Pessoal, eu estou tentando gravar para vocês aqui, né? Tem uma galera fazendo trilha dentro daqueles eucaliptos lá, ó. Aí toda hora eu tenho que parar. Então, pessoal, coincide. Aí aquele ano que chove, durante o inverno, né? Porque é a nossa época agora, final de inverno, que acaba chovendo aí no mês de julho, início de agosto, que acaba chovendo muito, acaba mofando, dando fungo nessa florada e aí perde muita manga, produz pouco, né? Então, assim, tem um fundo de verdade nisso, né, pessoal? Olha como é que está bonita a florada da manga, olha. Vai vir muita manga atome. Quem segue o canal já viu a gente fazer colheita aqui da manga atome, né? A UBA também vai produzir. Esse ano ela vem a florada um pouquinho atrasada aí, uns 15 dias, né? E é uma floração um pouco menor, tá? Aí, pessoal, isso aqui é o nosso pé de pinho. Olha a situação dele, né? Como eu falo com vocês, algumas frutíferas, época que dá muita serração, né? Dá uma esfriada de madrugada, a serração, acaba realmente derrubando as folhas, né? Isso é próprio da planta. Mas vocês veem aí, nós estamos no mês de agosto, né, pessoal? Mais aí, início para meado de agosto. Meado de agosto, né? Meado de agosto. Olha aí como que está, está vendo? Já vem as folhinhas, ó. Ó, esse galho de cá já está saindo mais folha, está vendo? Então, daqui a um dia ela vai estar bonita, né? O que precisa ser feito, né, pessoal? Faz uma poda, né, de limpeza para limpar os galhos de dentro, né? E uma adubação especial de inverno, que no inverno você precisa caprichar mais um pouco na adubação da sua planta. Tem um inscrito do canal nosso aqui, pessoal, que ele comentou comigo, Ah, Ednilson, eu estou com alguns pés de laranja que as folhas estão caindo tudo, né? Pessoal, laranjeira não derruba folha no inverno. A não ser que for um inverno lá que congela, naquele lugar. Mas, né, na maioria da parte do país não costuma acontecer isso, né? E aí eu encafifado, ele perguntando o que podia ser, eu fiz algumas perguntas para ele e tal. É difícil, assim, a gente ver, né? Mas aí o que que acontece? Por fim, ele comentou comigo que estava botando adubo nela de 20 em 20 dias, adubo granulado era em PK, né? Aí eu falei, ah, então é isso, a sua planta está sofrendo com excesso de adubo químico. Então, para de usar adubo esse ano, não usa mais adubo químico esse ano, usa só esterco de vaca daqui uns 60 dias, e corre e compra um pouco de calcário imediatamente e joga. O solo fica muito ácido com excesso de adubo químico, né? Adubo químico, se você quiser usar aí, é um espaço aí de seis em seis meses, sem abusar, né, pessoal? Então ele estava colocando adubo químico de 20 em 20 dias, e a planta dele está morrendo, é o que está acontecendo que está morrendo. Às vezes, na ânsia, né, da gente querer adubar demais, em excesso, principalmente o adubo químico, que é muito forte e causa uma acidez no solo muito grande, né, a gente acaba errando, né? Aí eu falei com ele, não usa mais adubo granulado esse ano, a única coisa que você põe agora é calcário, daqui uns dias você bota adubo orgânico, mas não usa adubo químico, granulado, NPK, 10, 10, 10, 4, 14, 8, 20, 5, 20, não usa esse ano mais, né, para o seu solo recuperar e ver se a sua planta não morre, né, pessoal? Então é isso aí. Então fica a dica, todo vídeo que a gente faz, galerinha, mesmo quando é vídeo, por exemplo, de colheita, se vocês prestarem atenção nos vídeos, sempre tem uma dicasinha no vídeo, né, para ajudar vocês aí. A gente sempre está falando alguma coisa, mesmo na colheita, a gente, no meio da colheita, a gente dá alguma dica para vocês que pode ajudar vocês aí, tá bom? Ah, e pega essas de baixo aí, que já estão no meio do caminho, elas vão estar colhendo essas plantinhas aí. Olha a dona Alice, a dona Alice é acelerada. Olha lá, a dona Alice é acelerada. A dona Alice foi motorista de cara, toma mútuo de radar todo dia. Aí, pega aqui agora, dona Alice, que está abaixo aqui, está perto do chão aqui, para não enxergar essa, que você está quase barrando o chão aí. Aí, ó. acelerada. Aí. Obrigado, meu irmão. Olha lá. Vamos colher umas laranjinhas, hein, pessoal? Eu vou estar mostrando um negócio ali interessante para vocês. Tem uma laranjeira que nós já terminamos, né? Está passando, ó. É. Vai andar andando, meu irmão. É. Eu não vi, né? Aí, está bom. Semana que vem não escolhe mais. Vamos contar. Conta todas essas ali, dona Alice, para nós. Para nós documentar quantas nós pegamos hoje de laranja. Semana que vem não escolhe. Nós estamos colhendo laranja toda semana. Meio de semana eu colho. Já deve ter uns dois meses e não acabam essas laranjas. Aí, ficaram presas. Cuidado, hein, que se a galinha fugir, tem que levantar. Essa porta aí, é. Essa... Aí, mãe, vai. Essa porta aí vai ser... Vai acabar, vai virar uma tela e vamos usar a porta de lá. Que eu fiz melhor. É. Conta aí para nós, dona Lígia. E me fala quantas deu. Então, pessoal, ó. Oi. Aí, tá bom. No vídeo eu capto a foto do vídeo. É, vira a foto o vídeo. Aqui. Aí, pessoal, ó. Essa laranjeira aqui, está vendo aqui, ó. Ela está com uma laranja de resto, né? Eu acho que ela está só com uma laranja de resto. Eu estou deixando porque ela está verde ainda, né? Essa aqui nós colhemos todas. Inclusive, eu pulverizei ela ontem, tá? Que ela está com pulgão e tal. Mas ela está mais ou menos podadinha, pessoal. Não vou mexer muito nela, não, né? Não vou mexer tanto, não. E outra coisa. Essa aqui, ó. Ela está com laranja ainda, tá? Eu pulverizei ontem de novo. Olha aí, ó. Como é que a fumagina atacou, né? Mas olha só como é que está tudo solto, soltando a fumagina, tá vendo? Olha como é que a pulverização que a gente ensina com tudo que você tem dentro de casa, tá vendo? A folha não está estragada, ó. A folha está linda. Agora vai sair tudo isso aí. Se der uma chuva forte, pessoal, ó. Sai tudo, tá vendo? Por quê? A praga já está morta. A fumagina está morta já. Olha essa aqui, ó. Como é que soltou tudo, ó. Tá vendo? Olha como é que a folha está linda por baixo, né? Mas tem que tirar porque impede de fazer fotossíntese, né, pessoal? E os pulgões também. Normalmente vem a fumagina e vem o pulgão. Mas o pulgão também está tudo soltando, pessoal. Esses pretinhos que dá embaixo é pulgão. A fumagina em cima dá até na fruta, ó. Mas a fruta está perfeita, tá vendo? É isso aí. Às vezes eu deixo até juntar um pouquinho, pessoal, para estar fazendo vídeo para vocês aqui. Então aqui a gente tem mais ou menos uma dúzia e meia de laranja, umas 18 laranjas ainda para colher nesse pé. Desse aqui não acabou. Mas olha aqui que interessante que está acontecendo, ó. Está vendo essa bolinha na ponta aí, ó? Aí, ó. É flor que já vai abrir. Semana que vem já vai estar com flor de laranjeira já. Então, quer dizer, a gente já vai começar a ter laranja daqui uns dias. Essa ponta aí de novo, ó. Com flor também, entendeu? Então o interessante é isso aí. É terminar... Está terminando uma colheita, pessoal. E já vai começar outra produção de laranja, né? Não ficar dando aí intervalo longo sem fruta no pé. O interessante é isso. Você ter fruta no pé o ano todo na laranjeira, tá? Então, ela está com essa fumagina aí, mas está vendo? A fumagina já morreu. Olha como é que está saindo. A folha está bonita por dentro. Se der uma chuva, uma ventania, já vai caindo tudo, pessoal. Eu vou dar mais uma pulverizada nela. Daqui uns três dias, dois dias, vou dar mais uma pulverizada nela. Na verdade, em todas, né? Tem uma laranjeira lá dentro. Aquela que nós colhemos dentro da galinheira. Tem aquela menorzinha aqui, atrás dessa romã aqui. E essa aqui e essa aqui. São quatro, né? Para quem, às vezes, tem muito novato, né, meus amigos? Que chega aí e, às vezes, não conhece o canal. E não sabe. A gente tem quatro laranjeiras, né? Essa aqui é uma laranja lima. Eu dei uma pulverizada nela também. Está vendo aí que ela está com um pouquinho de pulgão, né? E... Ela tem uma laranja aqui, pessoal. Essa bichinha aqui, ó. Deve ter dois palmos em meio do chão. E está com a laranja aí. Pessoal, compra aí como laranja lima, tá? Como eu falo com vocês, quando você começa a pomar aí, compra dos carros na rua aí, quando você compra de viveiro, com muda certificada, aquela coisa toda, né, vive? Aonde produz viveiro fechado e tal. Costuma vir o que você comprou. Mas quando você compra dos carros na rua aí, na minha cidade não tinha muita opção de frutífero para comprar, sabe? Então, eu ia comprando de carro. Cada dia tinha um carro diferente de outra cidade passando por aqui vendendo frutífera e eu ia comprando, né? Aquela ânsia de ter frutífera. Então, assim, tomara que seja laranja lima mesmo, né? Pode ser simplesmente uma lima da Pérsia, uma lima e outra laranja. Vamos estar vendo. Porque quando eu comprei minhas laranjeiras daqui, pessoal, dessas quatro que a gente tem aqui que produz, na verdade, eu comprei três laranjas Bahia e uma laranja Pera. E vieram as quatro Bahias. Então, Pera, Bahia não veio nenhum. Bahia é aquela que tem tipo um biguinho, uma laranjinha grega com um biguinho assim. E quando eu comecei a produzir a laranja aqui, eu vi que não era Bahia, né, pessoal? Mas está beleza. Vem uma laranja Pera Mel, muito boa, docinha, e que produz o ano todo, graças a Deus, tem produzido bastante laranja para a gente. Então, não vou reclamar, não. Olha o nosso mamãozinho vindo com florzinha. A flor do mamão, tá? Para você que não sabe, é o seguinte, pessoal. O mamão macho, essa flor aqui, esse haste, não é curtinho. Ele é longo aqui. Fica aquele haste e a flor cá na ponta. Por isso que quando dá a fruta em pé, ele fica de pendurado. Assim. Mas o mamão macho, na verdade, ele tem uma deficiência genética. Então, ele produz pouco mamão, mamão menorzinho e tal. Não é bom de produção. O bom é o mamoeiro fêmea, que é esse aqui, né, ou hemafrodita. Existe o hemafrodita. Muitas fazendas de produção de mamão de larga escala, para vender muito, tem milhares de pé, usa até a variedade hemafrodita ou fêmea, tá? O mamão macho, ele não é bom produtor de mamão, não, tá, pessoal? Então, é o seguinte. Aí, as galinhas estão aí. Pessoal, eu não soltei a galinha esses dias, tá? Olha o galo, tá bonito o galo, né? O rabo dele cresceu. Olha, tá bonitão. Olha aí, como é que tá bonitão. O que que acontece, pessoal? É, vocês acompanhem a gente aí, vê a gente... Olha como é que levantou. Tava quase barrando no chão esse galho. Ele já levantou bem do chão, tá vendo? O que que acontece? Vocês que acompanham a gente, sempre vê a gente aí, é, fazendo os vídeos aqui e tal, né, pessoal? E sempre falando aí de umas coisas que a gente tem vontade de fazer aqui na roça. É, tô com a promessa de um pedreiro aí, vir aqui, daqui uns... Uns poucos dias aí, uma promessa de um pedreiro. E se tudo der certo, a gente vai tentar fazer um fogão a lenha aqui. Fogão pequeno, tá? Porque não é um fogão de uso do dia a dia, né? A gente vai usar o fogão a gás. Mas eu quero manter as tradições, ter as coisas de roça, né? E a gente vai ter aí um fogão a lenha aqui, de três trempos, né? Aqueles três buraquinhos, mas não é aquela grelha grande. Uma hora eu vou mostrar pra vocês num vídeo, ficar guardadinho. Eu comprei até um tachozinho também pra poder usar. E aí é o seguinte, nós vamos tentar fazer um fogãozinho a lenha aqui, né? Algumas mudanças que vai ter aqui. O pedreiro vai cobrir o banheirinho lá atrás da casa. Vai dar uma adiantadinha, umas coisinhas ali pra me fazer o jardim. Pra ficar liberado aquele espaço ali. Pra imediatamente, quando ele fizer o servicinho dele ali, eu já vou entrar arrumando e montando um jardim aqui, com banco, com as coisinhas aqui. Vamos dar uma melhorada aí. Tô querendo trazer alguma iluminação aqui pro jardim também, né? Hoje tá bem amarelado, tá dando poeira ali na rua, pessoal. Não chove de jeito nenhum, né? Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A primeira frutífera, já mostrei no outro vídeo, mas tá mostrando. Do nosso... Da nossa fruta pão, pessoal. Olha, que novidade. Tá vendo aí? Fruta pão, que bonitinha, pessoal. Então, pela primeira vez, eu achei que a nossa fruta pão ia começar a produzir até o final do ano que vem, né, pessoal. Mas ela nos presenteou aí já com uma frutinha. Então, provavelmente, as outras ponteiras já vão começar daqui uns dias da fruta aí, tá bom? Vamos terminar. Ah, não, vamos terminar não. Dona Lígia, quantos laranjas já deu? Só contou? 16. Ah? 26. 26 laranjas. Então tá bom. A mãe levou um bocado? Levou. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Então, pessoal, aí deu 26 laranjas, tá? Daqui mais uns 3, 4 dias a gente colhe mais, né, até acabar. Aí, acabando a colheita de laranja, nós vamos começar a ter limão, nós vamos ter manga, tem coco já crescendo ali, né? É a carambola, já peguei bastante ontem e há uns 3 dias atrás, né? E já vem um cacho de banana aí crescendo, tá vendo aí, ó? Cachozinho. Essa banana é uma delícia, pessoal. Eu tô pra colher agora na semana que vem. Eu vou tirar um pezinho de mandioca ali, que já deve estar mandioca, tô com vontade de comer uma mandioquinha frita. E, com certeza, acerola, pessoal, daqui aí uns 45 dias vai começar a carregar esses dois pés de acerola. Quem acompanha o canal sabe que esses dois pés de acerola ficam bem carregados de acerola, né? Cajamanga já colhemos hoje. A dona Lígia já comeu mais um bocado de cajamanga. Cajamanga, pessoal, é direto. Tá vendo? Essa é uma das sortidas também que, se tiver muita acerração, der uma esfriada, ela derruba as folhas. Mas daqui um mês e meio ela vai carregar, ela vai encher de folhas e vai vir já mais floração pra poder produzir. Então, ela é uma planta muito bonita. Ela tá feia por causa dessa época, tá? Mas daqui um dia ela vai ficar bonitona de novo. E a dica que eu sempre vou no canal. Você tem pouco espaço, não tem chácara, não tem um sítio nem nada, não tem como plantar na terra, compra um vaso aí de 40 litros, pelo menos, né? 40 ou 50 litros. Quanto maior, melhor. Põe a terra bem adubadinha e põe em cajamanga, pessoal. Põe no lugar aí que ela pega pelo menos umas 6 horas de sol por dia, 7 horas, tá? Se for um lugar muito quente, você pode botar um sombritezinho, mas se você puder aguar todo dia um pouquinho no verão, porque seca muito, esquenta o vaso, ela produz muito bem vaso, se dá muito bem. Que é uma planta pequena, que já produz bem pequenininha. Então, a dica que eu te dou é essa aí. Você tá plantando, comprando uma muda de cajamangadã. Adilson, tá aqui, que preço? Pessoal, na faixa aí de 70 reais, uns 90 se tiver com frutinha no pé, tá? Você pode tá plantando em vaso, ter na laje da sua casa, no quintal, se você caso não tiver um espaço. E se você tiver um quintal pequeno de terra, você pode tá plantando também, porque ocupa muito pouco espaço, tá? Não fica aquela árvore grande, igual a cajamanga normal, porque essa aqui é a anã, né? A maior que eu já vi até hoje, pessoal. Tava com uns 2 metros da altura de uma pessoa alta, entendeu? Então, assim, é uma planta que não cresce e leva muitos anos pra crescer. E se você quiser ir controlando na poda também, você consegue controlar na poda, entendeu? Reduzindo ela, a gente ensina no canal como que reduz o tamanho de frutífera, tá joia? Vamos encerrar aqui. Pessoal, quero convidar você a seguir a gente aqui, o arroba plantar faz bem traço ednisso. É o nosso Instagram. Vai lá, dá uma passadinha e segue a gente. Dá uma passadinha na comunidade do canal também, pessoal. Lá tem foto do nosso dia a dia, lá todo dia eu posto lá no canal. Aí, pessoal, isso aqui é uma flor da romã, tá vendo? Aqui dá uma romã bem grande, ó. Aqui já vai vindo fruta, tá vendo? Nossa romã tá produzindo também. E eu tô com mais duas plantas, duas plantas pra ser plantada aqui na roça. Por esses dias, talvez, eu vou plantar. Na verdade, uma eu já tenho. Na verdade, são três. Uma é frutífera e duas não, tá? Duas decorativas. Então, acompanha aí pra vocês verem. Tá vendo aí a amora, pessoal? Como é que derrubou as folhas todas, ó? Aí, daqui uns 40 dias, essas varetazinhas aí vai encher de fruta, tá? Acompanha a gente pra vocês verem isso acontecer daqui uns 40 dias. Então, acompanha a gente, pessoal. Quem quiser apoiar o nosso canal, coloca aqui nos comentários embaixo. Quero ver quem assistiu até o final. A gente sabe que muita gente assiste dois minutos, três minutos, não vê o vídeo até o final. Mas tem aquela galera que fica até o último segundo. Então, faz o seguinte. Comenta aí pra gente. Comenta pra gente aí. A melhor colheita de laranja do Brasil. A melhor colheita de laranja do Brasil. Tá? E eu vou saber que você assistiu, apoiou o nosso vídeo até o final, meus amigos. A melhor colheita de laranja do Brasil. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos com Deus. E não esquece de comentar. A melhor colheita do Brasil. Tá? Já agradeço desde já o apoio de vocês. Fiquem todos com Deus. E fui!